Turma do Folclore O saci desce do cipó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir O saci desce do cipó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mas se a cuca chegar a mim Corre, corre, corre até subir O saci desce do cipó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir O saci desce do cipó Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexe a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Vive em volta da fogueira Mais que a cuca chegar a mim Corre, corre, corre até subir Turma do Folclore O lagarto falou pro sapo vem barulho de lá Corre, corre até subir E o grilo avistou o alvo a se rastejar Fogo que corre na mata, o boi-tata Cobra que protaja floresta, o boi-tata Fogo que corre na mata, o boi-tata Cobra que protaja floresta, o boi-tata E o grilo avistou o alvo a se rastejar O tatu, o coxixou para o lobo-tata Que lá na beira do lago ela mora E lá na beira do lago ela mora Fogo que corre na mata, o boi-tata Cobra que brotaja floresta, o boi-tata Fogo que corre na mata, o boi-tata Cobra que brotaja floresta, o boi-tata O lagarto falou pro solo, vem barulho de lá E o grilo avustou, o aguas rastejadas Fogo que corre na mata, o boi-tata Cobra que brotaja floresta, o boi-tata Fogo que corre na mata, o boi-tata Cobra que brotaja floresta, o boi-tata Turma do Folclore De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Revexe o ombro, agacha e gira Todos dançando Todos dançando, como curupira Que dança boa, é muito legal Protege a floresta, e o mundo animal De trás pra frente, de trás pra frente De frente pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Revexe o ombro, agacha e gira Todos dançando, como curupira Balance comigo, pra lá e pra cá Chame os amigos, e vamos dançar De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando, como curupira Cabelo vermelho, sai atubeando Por todo canto, e a turma chamando Turma do Folclore A Iara é tão bonita Quem a vê não acredita Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Quando se põe a cantar Todos vêm pra escutar E assim começa a festa Com a turma na floresta E assim começa a festa Com a turma na floresta A Iara é tão bonita A Iara é tão bonita Quem a vê não acredita Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Com seus olhos a brilhar Gosta de se pentear Quando se põe a cantar Todos vêm pra escutar E assim começa a festa Com a turma na floresta E assim começa a festa Com a turma na floresta Turma do Folclore Boto, Boto, Boto É o Boto cor-de-rosa Boto, Boto, Boto É o Boto cor-de-rosa O Boto é belo Simpático e gentil Inteligente É o príncipe do rio E a tartaruga Fica vaidosa quando chega O Boto cor-de-rosa O Boto cor-de-rosa Boto, Boto, Boto É o Boto cor-de-rosa Boto, Boto, Boto É o Boto cor-de-rosa Quando ele brinca Saltando no Amazonas com peixinhos Mulando numa boa e quando a lua Chega e ele se apronta para a festa Que rola na floresta Boto, boto, boto É o boto cor-de-rosa 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 Turma do Folclore A luz voa A luz voa A luz voa A luz voa É o lobisomem Que mais parece um homem Antes de se transformar Mas quem é esse homem Com cara de lobisomem Depois que se transforma Na sexta-feira De lua cheia A meia-noite Tudo vai mudar A luz voa A luz voa Homem-lobo, homem peludo e engraçado, brinca de assustar É o lobisomem, de dia vira homem e de noite lobo virará Na sexta-feira, de lua cheia, a meia-noite tudo vai mudar Na sexta-feira, de lua cheia, a meia-noite tudo vai mudar Na sexta-feira, de lua cheia, a meia-noite tudo vai mudar Oh boy bumba, bumba meu boy bumba viu Oh boy bumba, bumba meu boy bumba viu Quando eu entro nessa festa, o que eu quero é dançar Ai, 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 a dança do boi bumbá Preparei as abumbas, os sapéus e os maracás Pois onde eu passo, ninguém fica pra trás Uh, 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 uh Tchurá, tchurá, tchurú, tchur Uh, 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 uh Tchurá, tchurá, tchurú No boi bumbá Bumbá, meu boi bumbá viu No boi bumbá Ruma, meu boi bumbá viu Com roupas coloridas pelas ruas vou passar Alegremente com o nosso boi bumbá Vem no norte e no oeste, o desejo popular Com todos juntos, só com o meu bumbá Oh, oh, oh Tchurá, tchurá, tchurú Oh, oh, oh Tchurá, tchurá, tchurú No boi bumbá 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 Com roupas coloridas pelas ruas vou passar Alegremente com o nosso boi bumbá No norte e no oeste, o desejo popular Com todos juntos, só com o meu bumbá Natal 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 Turma do Folclore Ela vive lá na fazendinha E relincha ao se espreguiçar Põe no casco ferradura preta E na floresta põe-se a cavalgar Ah, a mula sem cabeça Pararapapá Ah, a mula sem cabeça Pararapapá A mula corre, tem fogo na cabeça E não deixa o incêndio começar Vive sempre perto da igreja E à noite sai para dançar Ah, a mula sem cabeça Pararapapá 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 A mula sem cabeça Pararapapá Tchau.